Olha o Suzuki aqui Viu? Olha rapaziada, olha Olha como é que tá o motor aqui Viu? Gente, o negócio que tá Já foi hein Só ducha É ducha Por fora é ducha É ducha Eu vou tomar uma agora Vamos ver como é que ela vai ficar depois Vai ter que lavar umas 10 vezes Vai ter que lavar umas 3, 4 vezes A primeira vez ela não vai ficar boa não Acho que vai Andy Acho que vai Olha já tá brilhando Tem um negócio aqui Meu Deus do céu Tá brilhando Andy Vai 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 Tem uns bagulhetes aqui Eu não indiquei ele Ele vai ali Tanta mentira eu vou colocar um detalhinho Aí ó Agora vamos lá Vem cá no chão Eu falei eu indiquei Ele pode levar ali que o cara é Olha lá, olha lá Olha o filé É lá Caralho 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 Ele foi lá na loja Na loja da pintura E é que tem que ter a sua Caralho Jesus amado hein Já tá feita A cura que tá Tá Caralho Caralho O que é isso?